Agora, Flamengo na final do Campeonato Carioca. Flamengo derrotou o Vasco, é nos dois jogos da semifinal do Campeonato Carioca e pode chegar, Mauro César, ao seu primeiro tetracampeonato carioca. O Flamengo nunca foi tetracampeão carioca, pode ser também pela primeira vez tricampeão carioca em cima do Fluminense, que é favorito no confronto com o Botafogo. O Fluminense é favorito, disputou as últimas duas finais contra o Flamengo e o Flamengo foi campeão. E aqui a gente não fica também em cima de muro. O Flamengo é muito favorito a esse título carioca, porque é a grande potência financeira hoje do futebol do Rio de Janeiro. É a grande chance, né, Mauro, pra esse feito, ah, não vale nada a carioca, só que tetracampeonato. O Flamengo nunca foi tetracampeão. É, na verdade, no Rio de Janeiro, tetracampeonato, tem um do Botafogo nos anos 30, que na época tinha duas ligas. Fluminense, acho que tem também lá, que ganhou na Justiça, título lá do começo do século, na primeira década do século passado, já tem mais de 100 anos. Mas já, Luvo, já naquela época o Fluminense ganhava na Justiça? É, que tem a polêmica, tem o Fluminense, e tem o Botafogo também, o título de 1907 também, enfim. Nossa. No futebol, digamos assim, vamos pensar no futebol profissional, mais recente e tal, né, nenhum time foi quatro vezes seguido de campeão do Rio, fora essas exceções aí, que são bem, são títulos do passado, de volta do futebol, com duas ligas, outra situação. O Flamengo nunca conseguiu, como nenhum outro conseguiu. De fato, isso tem uma certa relevância. Mesmo assim, é o título menos importante que o clube pode conquistar esse ano. É menos importante que a Copa do Brasil, que o Campeonato Brasileiro, que o Libertadores, que são as outras competições que o Flamengo vai disputar. Mas por ser uma chance de ganhar pela quarta vez, ele ganha, assim, um certo brilho, né. E eu estou curioso para ver como é que o Fluminense vai se comportar hoje, né. Porque o Fluminense vem numa terrível ressaca, né. Eliminação da Libertadores, depois daquele ano de recorde de vitórias e tal. Foi um balde de água fria, né. Aí tem a venda do Luiz Henrique, a torcida furiosa, que foi um pouco antes da derrota para o Olímpia. Eu acho também que o Fluminense tem um time melhor que o Botafogo, mas o Botafogo está animadão, né, porque estão chegando jogadores, está contratando o Patrick de Paulo ao Palmeiras, a torcida está empolgada, o jogo é no Engenhão, hoje, no Nilton Santos. E o Fluminense, eu não sei como é que vai reagir, porque uma eliminação como aquela, ela deixa marcas, né, deixa sequelas. Eu não sei até que ponto isso pode afetar no desempenho da equipe. Mas eu ainda acho que, em tese, o Fluminense tem um time melhor e deve se classificar para enfrentar o Flamengo. O primeiro jogo é hoje e o outro é no domingo. O Flamengo só joga daqui a dez dias, né, na outra quarta contra o vencedor desse confronto. Vai ter um tempo grande até para treinar, se preparar, descansar, dar folga, fazer tudo o que os caras quiserem, né. 23 mil pessoas simultâneas no YouTube, deixa o seu like. Mauro, qual a sua variação, por enquanto, do trabalho do Paulo Souza? É, assim, tem um ponto que é importante, que é pouco observado, que é uma espécie de mudança aí no elenco, né. Ele pôs todo mundo para jogar e já barrou alguns jogadores importantes. Aliás, a diretoria já poderia ter feito isso, não renovando o contrato e negociando alguns atletas. Por exemplo, o Renê é um reserva, é um jogador que já deu o que tinha que dar no Flamengo. Ele não é o mau lateral, ele foi até eleito o melhor lateral em 2018 e tal. Depois chegou o Felipe Luiz, ele virou reserva. Acho que ele já é um jogador cumpridor, mas o nível técnico subiu, ele vai ficando mais velho e ele vai ficando mais distante daquilo que dele se espera. O Renê pode ser útil em várias equipes, no Flamengo acho que não dá mais. A torcida pega no pé dele, poderia ter sido negociado. Ô Mauro, até quando não joga o Felipe, joga o Léo Pereira hoje, né. Exato, não joga mais o Renê. Ele já percebeu que o Renê não dá, está ali à disposição. Poderia ter negociado. O Diego Alves, em 2018, era o Dorival o gênero técnico, antes dessa gestão, e houve uma confusão entre ele e o técnico de então, porque ele se machucou. Aí o Flamengo fez um jogo em Curitiba contra o Paraná Clube. O Palmeiras liderava, o Flamengo era o segundo. O César, que já foi embora para Portugal, inclusive, estava jogando. E o Dorival falou, não vou manter o César nesse jogo. O jogo seguinte é o Palmeiras no Maracanã, que era uma espécie de decisão ali. A chance do Flamengo era vencer o Palmeiras. Esse jogo foi um a um. Gol do Dudu e gol do Paquetá, um sábado à noite. E guardar o Diego Alves para outro jogo. O Diego Alves não gostou, os dois se desentenderam, todo mundo ficou sabendo e foi encostado. Só foi reincorporado quando veio a eleição, ganhou o Landinha e na nova gestão contornaram, porque o Dorival já tinha ido embora. Então, barrar o Diego Alves não é fácil. Se em 2018 era difícil, imagina depois de ser campeão brasileiro, duas vezes, Libertadores e etc. Ele barrou o Diego Alves, apesar do Hugo ser um goleiro super inseguro. Porque o Diego Alves entrou contra o Madureira, foi mal, enquanto o Rezende foi um desastre. O Diego Ribas, que ele colocou no começo, foi muito questionado por isso, não joga mais. Pode reparar, ontem não entrou, fica no banco, não está mais entrando. Titular do time dele tem quatro caras, na minha opinião. O Davi Luiz, o Felipe Luiz, o Arrascaeta e o Gabigol. Todos os demais estão brigando por posição. Então, o Flamengo precisava muito de estabelecer briga por posição, porque era aquele time intocável do tempo do Jesus. Não se mexe. O Everton Ribeiro na direita, o Arrascaeta... O Rogério, assim, mudou algumas coisas. Até encaixou mais gente no time. O Diego virou titular. Ele era reserva com Jesus. E o Arão veio para a zaga, primeiro com a contusão do Rodrigo Caio, e depois seguiu. Então, ele está fazendo um trabalho meio silencioso aí, que a diretoria podia ter feito. Não renovando com os dois Diegos, agradecendo serviços prestados, como o Palmeiras não renovou com o Felipe Melo. Passou a fase dele. Então, eu acho que o Felipe Luiz, acho que valeria a pena ficar como ficou. Então, tem esse detalhe. Ele está testando vários jogadores. O Lázaro jogou muito para mim, foi o melhor em campo ontem, jogando como ala pela esquerda. Foi uma invenção dele. Vem numa boa fase, por sinal. Foi uma invenção dele. O Lázaro. O lado direito, ontem, de novo, ele deu chance a Rodinei. Eu imagino que ele ontem deve ter percebido que o Rodinei não é confiável. Defensivamente, é um desastre. Ontem, ele tirou o Rodinei por cinco minutos no segundo tempo. Por quê? Ele cabeceou uma bola para o alto, no meio da zaga ali, naquela confusão toda. Uma bola que ele tem afastado. O Rodinei faz essas coisas. E aí, ele sacou e pôs o Matheusinho que entrou mal. Vai acabar caindo no colo do Isla, mais uma oportunidade. Quando eu falo para vocês que o Ilan é o melhor dos três, eu falo que o Ilan é o melhor dos três, vocês querem me matar. Apesar de que mal filme... É o Viga. O Isla não é nunca o melhor dos três. Você vai ver, vai cair no colo do Ilan. Ele quebrou o próprio filme, mas está lá no elenco, porque ele tem contrato, então vai acabar jogando. Eu falo direto, o Ilan é o melhor dos três. Então, acho que é óbvio que o time poderia apresentar mais, mas eu acho também que é um processo que deve levar mais tempo. O João Gomes, eu acho que vai jogar assim. Eu acho que... Não sei se ele vai chegar a atingir o futebol que se espera, mas não seria agora. E aí tem exemplos do ano passado que a gente pode citar dois. O São Paulo no Paulista jogou o máximo que jogou durante o ano. O resto do ano foi um desastre. O Atlético Mineiro, no Campeonato Mineiro, ganhou o título em dois empates com a América. Não conseguiu vencer a América, embora a América... Com pênalti polêmico. É. Embora a América esteja na Libertadores e tudo mais, é uma diferença grande de investimento. já tinha o Hulk, o Hulk reclamando que era reserva. Tudo isso aconteceu no Campeonato Mineiro. Quando que o Atlético atingiu o seu melhor futebol na temporada passada para ganhar a Copa do Brasil e o Brasileirão? Foi mais tarde, foi adiante, foi no transcorrer da temporada. O Palmeiras, no ano passado, nessa época, que fechou o ano campeão da Libertadores, hoje todo mundo elegeu a Abel, nesse momento do passado o Palmeiras já tinha perdido Supercopa, Recopa Mundial de Clubes e perderia o Campeonato Paulista para o São Paulo. Quase não se classificou para fazer mata-mata. Então, eu acho que é muito imediatismo. Não sei se ele vai conseguir, mas acho normal que não seja agora. E acho também que ele está fazendo um trabalho que é necessário. Meio de estabelecer de briga por posições e não digo limpar o elenco, mas tirar alguns caras da zona de conforto e de jogar o jogador com lugar cativo. Agora, tem problemas, a saída de bola está muito ruim, muita bola longa com o Davi Luiz, muito gol perdido, que é um problema que vem lá de trás, até com Jesus acontecia isso. Eu acho que o João Gomes, por exemplo, ele destrói, recupera a bola, mas ele constrói muito pouco. Então, ali tem um problema. O outro volante vai ter que ter essa função. O Arão não se adapta nessa forma de jogar, embora não tenha feito gol. Mas isso tudo são experiências que ele está vendo que eu acho que ele vai ter que ajustar. O Pedro, ontem, uma partida razoável. Ele não vem aproveitando as chances que tem. O Pedro, quando eu vou ver aquela coisa do Palmeiras, ele se recontra. O Pedro, o Pedro, eu estou falando, o Pedro não está jogando bem há algum tempo. O melhor momento dele ontem foi a única bola boa do Davi Luiz nessa bola longa, que ele fez o pivô lá no grande círculo e o Arrascaeta lançou, que não jogou bem o Arrascaeta, lançou o Gabigol, esse lance que o Vampeta lembrou. O Gabigol tentou a cavadinha, a bola passou rente atrás. Foi o melhor momento dele do jogo, na minha opinião. E o gol também, que ele participa. Ele disputa pelo alto com o Anderson Conceição, aí a bola espirra e sobra para o Arão fazer o gol.